Teleco e Teco ao vivo! Atenção criançada! Prepare o seu coração! A partir de agora, vamos fazer uma grande viagem com o Teleco e com o Teco Pro Planeta da Alegria! Viemos te buscar e vamos te levar Pro mundo colorido, onde tudo é mais bonito Lá não tem idade, só tem amizade E a felicidade mora lá Lá não tem tristeza, só amor e paz E todas as crianças, protege os animais Preservar a natureza é nossa obrigação Do mundo ela é o coração No planeta da alegria Tem tristeza